Chuva de avivamento sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti Começa a celebrar, a Bíblia diz aqueles que sobem pra Jerusalém pra adorarem família Recebem a chuva do Espírito Santo, é a benção do Espírito de Deus Que vai fluir e fazer nascer os sonhos de Deus no teu coração Chegando lá na chá Glória a Deus em nome de Deus Jesus, Jesus, Jesus Jesus Nos últimos dias, diz o Senhor Derramarei meu Espírito, sou toda a terra Copiosamente, está escrito Nossos seres jorrarão e até o deserto de novo Onde fica a terra Ser contigo Abundantemente É o som do nosso louvor Que sobra aos céus Para um vapor E se conduz a nuvem de glória Chequina Receba a chequina de Deus Minha vontade E a vontade Chuva Chuva Rasa me manda Chuva Abra-se por causa do céu, Senhor Me faz Chuva 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 Senhor Chuva Corrente de água Sol e semento Chuva De avivamento Esmaiou Chuva De avivamento Esmaiou Oh 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 Como um exército poderoso sobre a terra, querido A sua família será ungida pra conquistar Oh Oh Profetiza sobre a sua casa Profetiza sobre os seus filhos Descendência abençoada do Senhor Oh 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 E esta chuva Converterá O coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais O poder O poder É o Espírito Santo que está fazendo isso nesse dia É o sol O louvor Que sobe ao céu E o amor Se condensa na nuvem E o amor E o amor E o amor É o sol O louvor Que sobe ao céu Ah E o amor Chupa, chupa, e vida, o coração vencedor Chuva, dor antes de nada sobe o cemento Chuva de avivamento 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 Vem sobre nós Terra não ajuda Chuva de avivamento Chuva de avivamento Chuva de avivamento Vem sobre nós A mudança e julga É o Senhor A mudança e julga A mudança e julga A sua casa Shuba, shuba Se derrubar Shuba, no rinxixi na água Só se derrubar Shuba, shila, shiva Shuba, shila, shiva Shuba, shila, shiva Aleluia 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 Deus põe você